É Vladimir Seclas ao vivo, gravando seu primeiro CD Vamos embora menino, gravando tudo, netinho gravações Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que é raninho, ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Bora, raio, dá gosto, menina Centro, Norte, FM Tô, Tô, Nona Ferreira, boa nova Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, pois aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Explica, explica agora Uma culpa é minha Chegando mais sucesso Abrujou, acabou, já que escondei se passou o amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Arrochando o forró Acabou, acabou, já que escondei se passou o amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Lucas Divulgações, humoral de Quixaré, dá com nós E parabéns pra você, que me fez entender E parabéns pra você, que me fez entender Eita paixão É Vladimir dos Peclats Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pretente Existe bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só esse favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ser ser Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ser ser Agora expedito filho É tradição crota Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é perdente Existe bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor E eu preciso que você Me faça só esse favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ser ser Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de ser ser Um alô pra Cailane Chegando mais sucesso E entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Nunca não perdo assim da sua boca E não poder Beijo, alá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E que sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu não quero que você me disser Bora no forró É Vlad Menos e a Clássaro Gravando tudo Netinho Gravações Gravações Eu mordei uma banda pra tocar barro de um e não precisa de criolão Swing aqui tem tom, tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, as notas só piar Eu mordei uma banda pra tocar barro de um e não precisa de criolão Swing aqui tem tom, tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, as notas só piar Eu monto na banda porque o Luiz deixou E forró tem que ser duro com o fofo que complicou Eu toco o forró do jeito que Luiz deixou E forró tem que ser duro com o fofo que complicou Eu toco uma banda pra tocar forró Que homem não precisa de crioula Swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda As outras copiam amor Deu uma boa Pra tocar forró que homem não precisa de crioula Swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copia De Assisul e Percursa Droga em divulgações Galera do Rio de Janeiro aí, tá com nós Eu toco uma banda porque o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro, foi o povo que complicou Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro, foi o povo que complicou Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de crioula, swing aqui nem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copia Montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de crioula, swing O forrozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copia Arrochando o forró O sucesso toca aqui, aqui, aqui Chegando mais sucesso Eu ouvi de luz e se toque no paredão Eu ouvi de luz e se toque no paredão Eu ouvi de luz e se toque no paredão A estúpido de luz e se toque no paredão É a vontade de desce e desce Vontade de chão, chão, chão e era um tal de desce e desce Vontade de chão, chão, chão Médio grave está batendo Estou com o trono na mão Eu vou aumentar o som Se você descer no chão Estou com o trono na mão Eu vou aumentar o som Se você descer até o chão Olha aqui, eu morri de longe esse toque no varedão Eu morri de longe esse toque no varedão Já estou vindo de longe esse toque no varedão Eu morri de longe esse toque no varedão Vai Falou pra minha avó Fátima É show papai Bora votar, bora verão Bora meu rei Ai, ai Dona Maria Me desculpe vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel Me desculpe vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel É Mariana Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar meu filho também Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Oi Ela vivia com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até um dia saiu com o namorado dela Chegou na barra e foi assim a versão Chega do lado E Mariana pega o geral até quem ela nunca viu Seu namorado Desconfiado E seguiu ela e foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Mariana pega quatro Mariana pega três Mariana pega quatro Mariana pega você também Mariana pega dois Mariana Bora rock e bi, o parâmetro, lá de parâmetro Vai, Robin Divulgações, galera do Rio de Janeiro Bom de fácil divulgações Vai menino Lucas Divulgações, eu moro aqui em Xené Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Pra que eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Ela chamou ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela É na boca da minha mulher E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Depois que eu chego lá em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Ela chamou ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chega mais um Oi menino Simba menino Oi E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu valentão Vou te levar novinha pra soltar esse batidão Mas eu me amarro no seu chão Aqui no meu carrão Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Aqui no meu sonzão Você bora menino E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra soltar esse batidão Bora meu rei Vai Você amarro no seu gê Você descendo até o chão E você tá querendo escutar meu pancadão Eu vim partir do forro balançado Eu comigo tô pela sota Escutando Black CD E tem que respeitar a pegada Gatinha Gatinha refazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vai Escutando o pancadão Gatinha refazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Expedito de divulgação De repartição crota Para trás forrozeiro Paredão Sem ser gravações Nobre dos maridões E Natan Santos De Fortaleza Lucas divulgações O moral de Quixeré Dona Sfarra, Bocom E OCDs O moral da Arlache Mais ainda tristes e petiscos Dona Sfarra, Bocom Devito Martins Do forro balançado Com o de Kroos na mídia Iago da Treze Toma É doido O Espinhaço do Rei Quebrou O Espinhaço do Rei Travou O Espinhaço do Rei Quebrou O Espinhaço do Rei Travou Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Rádio descendo até o chão Uma tragédia Bem aconteceu O Espinhaço do Rei Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Rádio descendo até o chão Aí uma tragédia Vem acontecer O Espinhaço do Rei Começou a endurecer O Espinhaço do Rei Lembrou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei Quebrou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei Quebrou o Espinhaço do Rei Travou Um alô pro Marcelinho Um alô pro Marcelinho Do Paredão de Fulmini No Moral Ai mundo a luz Rádio centro-norte É vindo de Hidrolandia Oi Zé Filho Toma Ganta 92 Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Rádio descendo até o chão Uma tragédia Vem acontecer O Espinhaço do Rei Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Rádio descendo até o chão Uma tragédia Vem acontecer O Espinhaço do Rei Começou a endurecer O Espinhaço do Rei Quebrou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei O Espinhaço do Rei Quebrou o Espinhaço do Rei Quebrou o Espinhaço do Rei Travou o Espinhaço do Rei Tchê E a Cis, Rook, Pern Curso de Cú O Moral Tamo junto meu parceiro Tchê Chegando mais sucesso aê Tchê